Boa tarde pessoas, eu sou o Yokai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. No vídeo de hoje ele é meio que um teste, mas também um aprendizado, né? E é um vídeo de produção, produção não, de ficção e análise, né? Com ele quadro que eu falei que eu ia fazer e tal. Eu tô testando com um programa aqui de gravação de tela e de gravação de vídeo junto pra fazer esses vídeos, porque é mais rápido também, editado, dá muito trabalho e tal. Então é mais ou menos assim, eu vou sobrepor imagens de slides enquanto eu falo. E outras coisas também, por exemplo, o navegador, no caso. Eu posso usar também pra ele gravar a tela do computador, essas coisas. A webcam vai ser substituída ou apagada, enfim, eu posso ligar e desligar, né? Essas funções da webcam. Obrigado, João, primeiramente, por ter me indicado esse programa. É um pouquinho complicado de aprender a usar, mas vai, vai, é bom, é legal o programa. Por exemplo, já começando o vídeo, no caso, a análise de ficção, no caso, do dia de hoje, é o anime que eu vou colocar aqui pra vocês. Vou socar o monitor aqui pra vocês entrarem. Quer ver? É aqui, nosso anime Yodaka no Hoshi. Esse aqui é o site do Anime 21, no caso, por onde eu faço os artigos da coluna de domingo. E aqui tem um pequeno artigo, um artigo curto, dá pra vocês lerem. Eu vou deixar o link aí embaixo na tela, né? Na descrição do vídeo. Pra vocês... Eu não vou deixar vocês lerem agora, porque é chato. Mas pra vocês poderem interagir, né? Com esse vídeo, né? Com esse vídeo, com esse artigo. A ideia é essa, entendeu? Eu faço um... Um esquema, né? De... De artigo, no caso, da sessão. E uso esse artigo de referencial pra poder falar um pouco sobre o anime, no caso, o que eu acho interessante e tal. Aí eu vou pegar hoje, né? Nesse vídeo mesmo, embora já tenha um pouco truncado, né? Porque, enfim, eu tô testando e tal. Mas a ideia é falar desse anime, né? Yodaka no Rocha é um anime... E eu não vou dar os dados de direção dessas coisas, mas... Eu vou jogar os slides aqui pra vocês dar uma olhada, por exemplo. É esse que é o anime Yodaka no Rocha. E o que vocês podem enxergar nele, né? Ele é um ovo curto, muito breve, de 10 minutos. E a narrativa dele, ele se dá... A mensagem que ele transmite, a narrativa dele se dá no objetivo de um personagem central. No caso, essa ave aqui que vocês estão enxergando. Essa ave é um bakurau, no caso, né? E ele tem um conflito de existência, né? Que é, no caso, o enredo do anime. Qual o conflito de existência que o bakurau está inserido? Ele tem duas leituras possíveis. Ele pode estar num processo de fuga, né? Por causa que ele é aquado pelo ambiente. Ele é aquado por uma situação de sobrevivência, onde ele pode morrer, no caso, né? Então ele tem que, literalmente, fugir, em certo sentido, para alcançar uma espécie de sobrevivência. Porém, uma outra mensagem de leitura possível, nesse caso do que o bakurau executa, né? No decor do anime. É que ele não está fugindo. É que ele está buscando um novo ambiente, uma nova casa. Uma aplicação da sua identidade de uma outra perspectiva. Uma maximização da sua identidade, sabe? Uma espécie de, digamos, tentativa de transcender, não para além de si, mas em si mesmo, as suas potencialidades, né? É um anime muito interessante. É muito bonito. Vocês podem ver as pinceladas, né? As cores, o modo como a aquarela dele é desenvolvida. E a narrativa também dele é muito fluida e muito interessante. Assim, eu achei muito gostoso de vê-la. Ela está construindo lentamente, né? A situação, a complexidade, onde ele tem que tomar uma decisão, né? E o desfecho é ele tomando essa decisão, né? Sem dar muito spoiler. Eu acho que é interessante vocês verem. E a ideia é essa, né? Vocês poderem apreciar a obra, né? E eu estou aqui mais ou menos como um divulgador, né? Daquilo que eu vejo, daquilo que eu gosto. Mas a ideia é essa. Vocês poderem também compartilhar suas impressões em relação a esse breve e curto anime de 10 minutos e tal. E a ideia é assim. Ele pode ou não, será que ele conseguirá transcender, né? Eu não vou falar se ele consegue ou não, mas... Como ele desenvolve essa jornada, né? Que pode ser tanto no sentido da mensagem do próprio anime, que é no sentido de entender a sua relação com o ambiente, entender a sua situação e as suas características na complexidade de interação com o ambiente e com outros seres, né? Se você é ameaçado ou não, ou como você deve agir, né? Sobre a ameaça. E tanto seguir a sua natureza. O Bacurá é uma ave migratória. Então ele tende a explorar, né? Novos horizontes. E é isso. Será que ele consegue alcançar o seu objetivo? Tem uma parte legal, assim, não vou falar muito, mas é porque é muito bonito, né? Ele tentando se comunicar com o cosmos, né? Achar o seu lugar dentro do todo, né? Onde ele deve... O que ele deve fazer para existir? O como ele deve existir? E o como ele consegue... O como ele deve se dissolver? É... Mais ou menos dissolver ou perder... Enfim, é... Conseguir... Eu deveria acessar o cosmos, acessar a plenitude da existência no sentido de estar junto à completude, né? Estar junto à natureza. E ele exercendo essa natureza, estando junto da natureza, ao mesmo tempo se ele mantém ou não a sua individualidade, se ele mantém ou não a sua identidade original, né? E, assim, a mensagem... Pode ter múltiplas leituras. Essa é uma leitura só... Minha, no caso. Tem uma outra leitura que eu faço também no artigo, no caso. Acho que é legal se vocês puderem fazer um contraste. E a leitura de vocês, assim, quando vocês assistirem a obra e tirarem suas conclusões e qual a mensagem que vocês conseguem... É... Sei lá, absorver, né? É isso. O vídeo é mais ou menos 6, 7 minutos que eu pretendo fazer. Vídeos mais curtos, especialmente que é um ovo, né? É muito curto o ovo, mas... A ideia é essa. Fazer uma pequena análise, pelo menos, da mensagem. Alvas e filmes mais longos, análises um pouco mais completas, ou com umas... Dependendo muito da mensagem que eu for debater, né? Mas é essa a ideia. E convido vocês a assistirem o Alva, né? E ver se... Se esse personagem consegue ou não, segundo vocês, ser um corajoso e, enfim, ter um ímpeto de transcendência, um ímpeto de busca, ou ele está, de fato, perdendo a sua... Sendo um covarde, sendo um personagem que foge e se tenta se esconder até, em certo ponto, eu diria, abandonando a sua própria dignidade ou a sua própria existência, né? A sua própria função de transformação em vez de lutar, não sei, né? Mas aí é uma possibilidade de leitura de vocês. Eu dou essas duas possibilidades, assim. Comentem aqui, debatam, visitem o blog, né? E vamos ver o que acontece, né? O quanto que a gente consegue trazer um pensamento crítico ou um pensamento adverso sobre uma obra, né? E debater essas coisas e até evoluir conjuntamente com a obra, porque a gente também é preenchido pela obra, né? E só para finalizar, eu não vou citar extensivamente as partes técnicas de produção, assim, principalmente o diretor quem trabalhou com as coisas, porque eu acho que a obra é um todo, né? E todas as pessoas que a compõem, que a fizeram, no caso, que a construíram, tem um peso equivalente, porque a obra só se dá se todas as pessoas estiverem executadas a sua função. Então, não é que um diretor é melhor ou que o animador é melhor ou que o cara que dubla é melhor, não sei, não tem essa. Tem várias características que você pode ir lá e dar certo valor, no caso, mas o interessante é a soma, né? O interessante é a interação de todas essas partes. E todas essas partes dão a identidade da obra. Então, é meio chato você ficar só dando destaque para um diretor, às vezes, ou só dar destaque para quem escreveu a obra, fez o roteiro. Mas, enfim, a gente tenta, né? E tem nomes que são, de fato, despontamais, são mais famosos, mas não é essa a ideia. A ideia é mesmo... A ideia é considerar o corpo da obra e o seu corpo de produção como um todo, né? E tentando respeitar, desse modo, aquilo que deu, materializou esse anime, no caso, que colocou ele para... E a gente também, como espectador, também faz parte da obra, né? Apreciador. Ou até mesmo quem faz a interagem com a obra pode até corromper um pouco no sentido de fazer uma legenda para a obra. Também é uma parte da obra. A trilha sonora da obra também é uma parte da obra. Eu acho muito fundamental. E não só a parte de instrumental, mas se tem alguma música com letra dentro de um anime ou de um filme ou série, eu acho fundamental as traduções, porque isso compõe uma faceta, né? Um modo de se entender ou como a obra se desenvolve, se, digamos, infla, né? Ela ganha o seu grau de valor, o seu grau máximo como um todo, né? E eu falei que ia falar pouco, já fui para os nove minutos. Acabando o vídeo aqui, obrigado pela audiência ou pelo ouvirem, pessoal. E os vídeos de anime vão ser mais ou menos nesse formato, apresentando talvez a tela ou alguns slides ou até mesmo o vídeo, né? E, enfim, convidando vocês a assistirem. Mas é isso. Até um outro vídeo. De uma outra resenha minha ou qualquer outra coisa. Bom, até breve, pessoal.